Olá crianças, vamos fazer atividade? Então vamos lá. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho das formas geométricas e também aprender, combinado? Então vou mostrar para vocês a primeira forma geométrica e é o círculo, muito bem, o círculo. E a outra forma geométrica é o quadrado, quadrado. Tem outras formas geométricas, mas hoje nós vamos só aprender e relembrar o círculo e o quadrado, combinado? Dá uma olhadinha aí na casa de vocês e vejam coisas que têm o formato, a forma de círculo e de quadrado. Às vezes pode ter a mesa ser quadrada ou ser redonda, que é um círculo. Pode ter um brinquedo, a bola. A bola é redonda, então ela é um círculo. A latinha que tem assim em casa às vezes também é um círculo. Olha, o fundo da minha cola é um círculo. Então tem várias coisas aí em casa que tem a forma do círculo e do quadrado. Pegue uma coisa dessas que vocês têm em casa, pode ser brinquedo, pode ser alguma coisa da mamãe se ela deixar, tá? Aí pega e tira uma foto e coloca lá na agenda alguma coisa, algum objeto que tenha o formato do círculo ou do quadrado. Pode ficar do lado ou pode segurar, tá bom? Só tira uma foto e coloca lá. E nossa atividade de hoje está aqui nessa página e eu até já fiz. Olha que legal. Olha que legal. É o quadrado e o círculo. Vocês vão pegar a tinta, vão molhar o dedinho na tinta e ó, passar no pontilhado do quadrado e depois do círculo. Aí a cor do quadrado ficou azul e a cor do círculo ficou amarelo. Então vamos lá. Passa o dedinho na tinta e vai passando no pontilhado do quadrado e depois passa no pontilhado do círculo. Combinado? Então essa foi a nossa atividade de hoje. E não esqueça do quadrado e do círculo. guarda aí na cabecinha que são as formas geométricas. Combinado? Então tchau, tchau. Até a próxima aula.